Música Da Best Dreaming, Best Camp ao final do último dia. Best Camp é melancólico, ainda de ressaca, talvez pela despedida da seleção brasileira da nadação dos Jogos Olímpicos ontem, mas hoje nós tivemos a despedida de toda a nadação da Olimpíada de Londres, vai deixar saudades. Vamos lá das quatro últimas provas, conosco mais uma vez Daniel Takata, tudo isso em nome da Speedo, revista-se no Channel. Daniel, diga aí. A gente começou com 50 livros femininos, né? Que foi... a prova que a Hanon menadou foi muito boa, né? Ela inclusive melhorou um centésimo do recorde olímpico, só que a chegada dela foi de mirim, né? Foi de nadadora mirim, né? Você percebeu, Rote? Você percebeu, eu acho que inclusive ela trocou o braço, né? Ela trocou o braço. Na chegada, ela poderia ter nadado para 23, que nunca ninguém tinha feito ainda em Jogos Olímpicos. Ela baixou o recorde olímpico, mas é o melhor tempo dela, 24-05, né? Ela tinha 24-10, ela não teve vantagem dos trajes. Na época, inclusive, ela não dava mais as provas de 200 e tal. Então, a Hanon menin sai daqui como bicampeã, né? Ganhou 50, ganhou 100. É a terceira vez que acontece em Olimpíada, ganhar os 50 e os 100. E a Ingrid Bruno já tinha ganho. Ela tinha sido em 2000, acho que foi interessante. Agora, a medalha de prata ficou para a Lissandra Heraciménia, que foi medalha de prata também nos 100 níveis. Só que a Heraciménia saiu muito, ela saiu lá atrás e ela teve uma recuperação incrível. Eu fiquei surpreso com a reação da nadadora da Bielorrússia. Eu também. E com bronze, a Maylin Veldruys, que faz a dobradinha, a dobradinha é assim, né? Primeiro e terceiro da Holanda. A Holanda que ela assume a liderança no quadro de medalhas históricas da prova, com três oros, né? Que a Ingrid já tinha dois, né? A prova é recente, desde 88 a Olimpíada, né? E ela ficou muito contente, a Maylin, que ela teve filho nesse período. A Liss apareceu aqui, ele estava aí. Ele saiu na sermão de premiação, apareceu uma amiga ou colega segurando o filho dela, ela conseguiu combinar essa arte de ser mãe e estar aqui nos Jogos Olímpicos. E lembrando que ela não parou de nadar quando ela estava grávida. Até tem uma história curiosa que, quando ela estava já no nono mês de gestação, ela treinava duas, três vezes por semana. Aí teve um dia que ela começou a sentir contrações e pensou assim, acho melhor não ir treinar hoje, né? Bom, se a Holanda, com essa medalha de ouro e a medalha de bronze, só para ter uma ideia, eles terminaram em quarto lugar, com duas de ouro, uma de prata e uma de bronze. É a Holanda, viu? É um país do tamanho do estado de São Paulo e aí quarto lugar na natação olímpica. É verdade. 1.500 metros do Estado do Livre. Bom, o susto... Bom, para começar, vamos falar da arbitragem. Nós tivemos três coisas que chamaram a atenção na arbitragem nessa competição. Quatro. A primeira delas foi aquela saída escapada dos 100 metros lá do peito que deram a culpa para o sistema da Omega. A outra foi a pernada do Cameron von den Berg, no récord mundial dos 100 metros. A outra foi aquela saída barulhenta que nós tivemos ontem, que atrasou a saída dos 50 metros do Estado do Livre masculino. E hoje foi a saída escapada do Sun Yang, que todo mundo ficou com medo de desclassificar. Não rolou uma... Ninguém teve coragem de desclassificar. E deu-se aí a oportunidade de ele a dar. E a alegação foi de que havia acontecido um barulho na arquibancada. A decisão foi correta, Daniel? Bom, se a decisão foi correta, a gente teria que... A desculpa foi boa. Seria melhor essa, né? Se a desculpa foi boa, deveriam ter dado uma última forma ali no 50 Livre ontem também. Concordo inteiramente. Sabe aquela coisa assim? Eu, pela Esporte, até comemorei que eles fizeram isso. Porque eu sabia que ele tinha a chance de bater o récord mundial, até apostava nisso. Então, para mim, eu fiquei contente que eles deram a última forma. Mas isso deve ter sido feito ontem também. E, olha, esse critério com relação a barulhos na saída... Nós já tivemos o programa do Commonwealth Games. Eu me lembro que o Roland Schumann criou uma situação muito grande na época, reclamando do povo indiano que foi na Índia, o último Commonwealth. Chamou... Isso aqui parece um bando de macacos. Isso criou uma situação tremenda. Isso está criando um problema. No ano passado, eu tive nos Jogos Árabes, e a mesma coisa da torcida tunisiana, quando o Melul ia nadar. É um problema a ser muito repensado. A arbitragem vai ter que ser um pouco mais criteriosa com esse aspecto, porque realmente afeta os nadadores. Nessa competição, nós tivemos aí pelo menos três ou quatro provas que tiveram esse problema, e uma delas foi a prova que envolveu os brasileiros. Vamos lá falar do 1500. Fala aí do Sun Yang, recorde mundial. Não, recorde mundial. O Sun Yang, ele deve ter ficado muito... bem desesperado ali na hora que ele escapou, né? Mas ele já saiu imprimindo o ritmo forte. Ele nadou praticamente a prova inteira a dois segundos abaixo do recorde que ele havia estabelecido no Mundial de Xangai no passado. E o final dele, como sempre, né? Ele fechou para 25,68. É um final melhor do que o Agnel fechou no 200 livre, né? É, mas não foi só ele que fechou bem, não, hein? Ele fechou para 53, os dois nadadores chegaram em segundo e terceiro lugar. O canadense Ryan Coopcrank leva a medalha de prata e o Esso Melu que levou a prata, o bronze. Ambos fecharam na casa de 55. Ou seja, minha gente, eu até mandei esse recado no Sport TV, mando aqui também, ó. Pessoal que nada fundo, nós estamos muito longe, precisamos nadar muito ainda. Ter a capacidade de fechar o 1500 para 53 ou 55, realmente só tem uma palavra. Chama-se trabalho. Não tem outra palavra para definir isso, porque é realmente espetacular. O Ryan Coopcrank, com a medalha de prata do Canadá, o Canadá empata com o Brasil. O Brasil fica em 15º lugar na cabela de classificação junto com o Canadá. O Canadá, que é nosso inimigo eterno, a gente sempre acha que a natação brasileira é melhor que a canadense. Não sei não, viu? E pelo número de finais e sem finais, nós vamos nem contar mais o que vale a medalha. E número de medalha nós empatamos. Só queria acrescentar que o Cochrane, ele não ficou muito feliz com a prata, na verdade, né? Ele nem comemorou, pelo jeito que ele esperava, ele queria brigar pelo ouro, né? Ele bateu o recorde americano, que era dele. E, na verdade, ele foi bem ameaçado pelo Osama Melulli no final, né? Que veio de trás, passou o Taiwo Empire, que começou forte a prova e cancelou depois. Mas, bom, o Melulli, ele não estava nem balizado com os 10 primeiros, né? O Melulli não nadava essa prova há muito tempo. Aliás, o Melulli não competia desde dezembro. Eu estive nos Jogos Árabes em dezembro, tinha sido a última vez que ele tinha competido. Ele tinha nadado 17 provas, 15 medalhas de ouro. Imagina isso, em seis dias. Aí, de lá pra cá, ele não caiu mais nenhuma competição. São sete meses sem competir, oito meses sem competir. E, realmente, deve ter doído um bocado. E, agora, ele vai bater de novo. É quinta-feira, o cara dando 10 quilômetros. É um dos favoritos. Não diria que eu favorito, eu ainda aposto, talvez, no Thomas Luz, o alemão. Mas, o Thomas, o Osama Melulli, é um dos candidatos à medalha. Pelo menos, uma das medalhas olímpicas na prova dos 10 quilômetros. Revezamento 4 por 100 medalhas americano com recorde mundial. A Melissa Franck, ele não bateu o recorde mundial. Aliás, saiu mal de novo. Saiu mal de novo, é. De novo. Na verdade, não tinha como melhorar, eu acho, agora, nessa competição. É uma coisa que ela vai ter que trabalhar. Ela ficou um pouco longe do recorde mundial, na verdade. E, na verdade, a parcial da Rebeca Assoni, de 1'4 e a Dana Vorne, com a 55 médio, foram determinantes para o recorde mundial. Na verdade, eu acredito que esse recorde mundial era bastante previsível. Seria a palavra correta. Porque eu acho que, colocando as nadadoras, pela forma como tiram a dada, nas provas individuais, a tendência era que esse recorde mundial saísse. Em segundo lugar, chegou a Austrália, que nadou o tempo todo atrás, mas ainda conseguiu se recuperar graças a Melody Schlanger. E, em terceiro lugar, ficou a equipe do Japão. Japão. Também já previsível. Revezamento 4 por 100 metros masculino. Aí sim, uma surpresa. O Michael Phelps, 22ª medalha, mais do que todo mundo aqui só fala nisso. A gente já falou tudo que tinha que falar de Michael Phelps, até teve uma homenagem para ele ao final. Não estava anunciada, mas saiu uma homenagem. Quem entregou um troféu a ele foi o Uruguai, o presidente da Pina, o Julian Maglioni. Os Estados Unidos venceu a prova, não ameaçou o recorde mundial e ficou um centésimo de recorde onívio. Abriu com o Matt Grievers, o Brandon Hansen, o Michael Phelps, nadou para 50, 73. E o Ferdinand foi bom, gostei, nem treinado em 46, 75. O Japão foi prata. O Japão foi prata, é. O Japão foi prata e esteve na liderança, o conjunto Itajima passou o Brandon Hansen. Até o... O Ronaldo Crow foi complicado para o Japão. O Boi Boleiro, até o Phelps teve dificuldade para passar o... Acho que na parte final o Phelps já entregou em primeiro lugar. É, entregou em primeiro lugar. Entregou em primeiro lugar. E aí nós tivemos o Austrália, que era a prata esperada, e o Magnussen pulando na água, e sabendo que o japonês tinha 48, o japonês andou para 48, 50, que é um parcial bem médio. O japonês pareceu que ele fez tudo para entregar a prata para o Austrália, porque ele virou mal, chegou mal. Mas o australiano James Wagner fez tudo para entregar a prata para o Japão. Porque andou para 47... 22. 22. 47, 22, um cara que tinha 47, 10 na seletiva australiana. Realmente, eu não quero a prata, deixa a prata para o Japão. Agora uma promoção interna. Vinha no ônibus eu hoje para a competição, e estavam treinadores australianos conversando. E um outro conversando sobre o desempenho da Austrália. A Austrália, a gente terminou em sexto lugar, uma medalha de ouro. O desempenho foi patético. E um conversando com o outro. E ele disse assim, toda vez que tem uma pessoa disputando segundo lugar, ou seja, terceiro, segundo, o australiano chega em terceiro. Toda vez que tem um disputando terceiro, terceiro e quarto, o australiano chega em quarto. Era o comentário deles no ônibus, faltou muita coisa para os australianos nessa Olimpíada. Não ficaram satisfeitos, não. Agora a China, meu amigo, a China teve uma medalha de ouro em Pequim, duas de prata e três de bronze. Saíram daqui como segundo lugar, cinco medalhas de ouro, duas de prata, três de bronze, dez medalhas. A China foi segunda colocada. Nos Estados Unidos, 16 medalhas de ouro. Quem diria, hein? Os Estados Unidos ganham uma medalha a menos do que Pequim. Foi 31 lá, ganhou 30 aqui. Mas 16 medalhas de ouro. Os Estados Unidos não ganhavam tanta medalha de ouro desde 1980. E lá vai quanto? Foi uma grande Olimpíada americana. Os Estados Unidos é ainda a grande força da natação mundial. É verdade. Não tenho o que dizer hoje. É isso mesmo. É o que vai dizer, né? Vai dizer... Agora, sabe o que acontece? Quando a gente começou a Olimpíada, saindo da seletiva americana, a gente não esperava isso, não. Não, não esperava isso, não. A gente não esperava isso, não. Tem um detalhe ainda, porque é para encerrar, essa do último dia aqui, é a dificuldade de ser bicampeão olímpico. Ser campeão olímpico é difícil, bicampeão é mais difícil ainda. Nessa Olimpíada, nós tivemos duas pessoas que conseguiram ir. Rebeca Sônia, 200 metros, Michael Phelps, 100 e 200 borboletas. Sim, 100 borboletas, 200 metros. 100 borboletas, 200 metros. Até eu encontrei o... Eu bati um papo gay-haul ali fora. E eu acho que ele estava querendo um pouco de confete, né? Porque ele falou assim, é muito difícil mesmo ganhar duas Olimpíadas seguidas. E ele ganhou, né? Mas... Tu deu confete no gay-haul? Não deu confete no gay-haul. Faltou. Minha gente, essa é a Best Cam, em nome da Speed, do Revista Spring Channel. A gente ainda tem mais uma Best Cam, a gente volta amanhã. Amanhã, os melhores dos melhores. Os melhores da Olimpíada 2012 em Londres, em nome da Speed, em nome da Revista Spring Channel. Amanhã a gente volta. Até lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.